O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde amigos, são 12 horas e um minuto, estamos aqui de volta pela Difusora com o nosso comentário do dia e hoje temos reunião ordinária da Câmara Municipal e como acontece nas três feiras, assuntos importantes estão na pauta e fica o nosso convite para que quem puder comparecer no auditório da Câmara para seguir de perto o trabalho dos nossos vereadores que sigam para ver como é que está trabalhando o seu vereador, principalmente neste ano eleitoral. Então, reunião da Câmara hoje, ficam todos convidados para comparecerem. Mas há assuntos preocupantes no ar, sem dúvida. Na nossa reunião de pauta, que nós fazemos todos os dias aqui no Departamento de Jornalismo, o Renato Oliveira, nosso companheiro de jornalismo, nos traz essa preocupação que está desde há praticamente 15 dias, a questão da H1N1. E o Renato nos informa que profissionais da saúde, eles estão pedindo que seja evitado o pronto-socorro sem casos de urgência. Ele nos informou que já são cinco mortes, duas confirmadas e as demais investigadas provocadas pelo vírus H1N1 em patrocínio. E todos os pacientes deram entrada pelo pronto-socorro municipal. Os óbitos confirmados ocorreram em pacientes transferidos para Araguari e em um hospital particular da cidade. Além desse caso, outros oito estão sendo monitorados, sendo que todos que dão entrada no pronto-atendimento com a suspeita acabam ficando nessa unidade até que seja liberada alguma vaga de leito da UTI. seja na Santa Casa ou também em algum hospital da região. E essa questão tem trazido muita preocupação, principalmente por parte dos profissionais de saúde que trabalham no pronto-socorro, que voltam a reforçar o pedido, a repetir o pedido, para que as pessoas evitem o máximo ir até esse local em casos que não seja de extrema urgência. Justamente para evitar possíveis contaminações pelo vírus, a coordenadora de enfermagem de pronto-socorro, Fabiana Bustamante, ela reforçou esse pedido, dando uma entrevista que nós já apresentamos hoje pela manhã no programa do Carlinhos Bil, aliás, o show da manhã através do seu apresentador Carlinhos Bil, e focou muito essa questão do H1N1. Gente, a gente mal está saindo da dengue, não é? Mal saindo da dengue e já estamos aí com a H1N1. E essa é muito mais cruciante do que a dengue. A dengue, evidentemente, quando é uma ou outra modalidade, ela chega a óbito também. E a H1N1 já comprovado. Estamos vendo aí em distantes agora, no jornal Mineiro Tempo, na sua página virtual, que em dez dias, os casos de H1N1 subiram 178% aqui em Minas Gerais, aqui no nosso estado, com mais de 20 mortes. Aqui já foram registradas duas mortes. Quer dizer, vamos tomar muito cuidado. E a gente não gosta nem de pensar isso aí, mas vem a dengue, esse foco tremendo que rebentou com os moradores da cidade. A maioria teve que estar a lavar aos poucos, reduzindo tal, porque parou de chover, né? E precisamos da chuva, ainda vem chuva e tal, mas pelo menos o tempo contínuo, chuvoso, parou, que provoca mais a proliferação do H1N1. Mas está chegando a H1N1. Muitas cidades, muitos estados já estão antecipando a vacinação. A nossa aqui está marcada para o dia 30, devia também ser antecipada, devido, baseado nesses dois óbitos que apareceram, mas, né, se não der para antecipar, vamos aguardar o dia D, que é dia 30. E deveria ser uma vacinação, como o Bill disse aqui, também somos da mesma opinião. Não priorizar a classe, mas, né, não definir prioridades, mas de uma forma quase que geral, devia ser essa vacinação. Segundo fomos informados, o município recebeu 20 mil doses, vamos reivindicar mais, porque a coisa está preocupante, está preocupante mesmo. A coisa está ficando aí, já está se tornando aí um pavor. E dois focos violentos, dengue e agora H1N1. Está aparecendo até as sete pragas do Egito, como diz a citação bíblica. Tomara, né, que não, não queríamos nem pensar nisso aí. Mas precisamos, gente, o poder público precisa agir com mais precisão. O poder público precisa pensar menos em brigar pelo poder, ficar lá em cima brigando pelo poder, como vem de cima para baixo, e vem de lá até chegar aqui. Isso é um mau exemplo, isso não é um país, né, humanitário, não. Essa coisa tem que pensar mais na vida, pensar mais nas pessoas e menos no poder. Essa questão aí, dessas vacinas todas aí, poderiam ser antecipadas. A gente sabe, estamos informados, falta vacina aqui, vacina ali, desde há dois anos atrás, desde quando começou essa briga pelo poder, onde os congressistas e o governo federal, né, que vem de, com um efeito dominóproco do governo estadual e municipal também, desde que está acontecendo, o país virou uma muvuca, né, Desculpa a expressão, mas, em todos os sentidos, principalmente na saúde, onde já estava muito ruim, piorou muito mais ainda. Estamos acometidos aí demais, esses dois focos, essas duas peças, duas patologias que estão nos preocupando, da H1N1. Vamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, né. E vamos aqui, pela nossa programação aqui, nós vamos, como sempre fazemos, né, convidar médicos para que possam aqui levar a população, os cuidados necessários. Assim que colhemos as informações também necessárias, nós estaremos informando, sem dúvida, aos nossos ouvintes, porque está preocupante realmente essa questão do H1N1. Mal saímos de uma bengue, já estamos aí no H1N1. Então, vamos tomar o máximo cuidado. Crianças, idosos, as classes, principalmente o pessoal que lida com a saúde, como está recomendando aqui a enfermeira-chefe do pronto-socorro. São casos de muita urgência, e mesmo as UTIs estão lotadas ainda, ressentindo a dengue, né, e já entramos no H1N1. São coisas que merecem comentários, e a função nossa da imprensa, o movimento do Grupo Difusora de Comunicação, sempre foi essa preocupação constante com a população. E podem ter certeza, nós continuaremos o nosso mesmo objetivo, e sempre passamos informações na melhor forma possível, buscá-las da melhor forma possível, e repassá-las aos nossos ouvintes, que sempre nos deram esse crédito há 67 anos. Vou ficando por aqui, tínhamos mais alguns assuntos aqui em foco, mas já estou em cima da linha aqui, em cima do prego. O nosso horário já terminou, ficaremos para amanhã. Amanhã nós voltaremos com mais assuntos aí, com mais informações para os nossos ouvintes. Um abraço a todos. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia. Mais um líder de audiência.